Olá amigos do nosso canal Marcos K A gente está chegando hoje aqui pegando um veículo um Fiat Uno aquele Vivace Evo 2013 o ano dele 1.0 o que está acontecendo com esse carro? a reclamação do cliente é dificuldade para ligar e também um mau desempenho do carro o carro está gastando muito combustível já vou pedir você do início para deixar um like para a gente se inscrever no canal e acionar o sininho de notificação faça como ele ele é um seguidor do nosso canal viu o nosso vídeo agendou para hoje e trouxe o carro dele para a gente fazer um diagnóstico vamos lá vamos mostrar para você o que está acontecendo com esse carro aqui pessoal falha de explosão detectada cilindro 4 falha de explosão detectada cilindro 1 e também a gente pega aqui um sistema catalítico com baixo rendimento e enfim nós pegamos o sensor de oxigênio sonda lambda banco 1 vamos lá vamos te mostrar onde está o problema desse carro aí agora e a gente continua fazendo o diagnóstico para a gente poder chegar na solução eu quero te mostrar os parâmetros desse motor o carro está ligado agora eu quero te mostrar aqui volta lá deixa naquela que está ao vivo lá aqui ó olha a cabeçada que esse motor está dando essa tremida que ele está dando essa tremida que ele está dando eu vou encostar a câmera aqui você vai sentir na vibração da câmera viu essa cabeçada que ele está dando é uma falha tá é uma falha de de ignição que está acontecendo nesse carro eu quero te mostrar os parâmetros dele agora o Juan acabou de colocar aqui ó na hora que acaba de armar o eletroventilador tá com 97 que a Fiat sempre vai armar com 97 graus mas vamos lá ó parâmetro de tempo de injeção o tempo que ele injeta combustível lá pelas válvulas injetoras vai de 1,50 a 4,50 olha quanto está injetando pessoal 7,37 ou seja está quase o dobro está quase o dobro isso aqui o avanço a central está tentando corrigir tá olha a sonda lambda zero a gente não tem sonda trabalhando aqui lembrando que nós não estamos condenando a sonda lambda tá até porque esse carro tem GNV e aqui ó olha aqui ela está tentando trabalhar olha lá olha o sinal que ela dá daqui a pouco a gente vai conseguir acertar tudo isso tá estamos no início do diagnóstico o carro acabou de chegar agora o cliente está aguardando ali ó olha lá o cliente está aguardando a gente ali ó está aguardando o diagnóstico olha aqui ó ela está querendo trabalhar nós sabemos que essa sonda está boa porém tem uma caixinha chamada emulador de sonda então a gente vai explicar aqui passo a passo o que está acontecendo vamos sair daqui vamos voltar aqui ó e olha o principal aqui ó o carro está com gasolina no tanque e está trabalhando com a central está reconhecendo o etanol tá o que é o próximo passo desligar esse carro agora programar esse combustível tá porque a central de ação eletrônica dele que fica ali ó ali ó a ICM dele já pegou ali uma falha vamos lá vamos desligar esse carro agora vamos vamos consertar esse vamos consertar esse esse AF desse carro e posteriormente vamos abrir aqui tá pra verificar essas válvulas injetoras você vai acompanhar tudo com a gente aí vai deixando o like aí pessoal vai deixando o like aí ó como a gente vai fazer esse carro aqui e ele vem de um de um outro vídeo de uma de uma de uma Fiat Evo também esse vídeo vai ajudar muita gente também que está passando por esse problema aí não fica sofrendo gastando combustível em acesso no seu carro não traz pra gente que aqui nós vamos resolver o problema do seu carro vai deixando o like aí pessoal aqui nós estamos fazendo tá uma estamos é conferindo agora a parte de ignição lembra lá do cilindro 1 e 4 aqui ó nós estamos fazendo aqui ó agora certinho aqui ó mostrar pra vocês aqui vem da central aterra carrega dispara sempre aqui vai ser a bobina de ignição aqui vai ser o tempo de queima cabo e vela tá ondas residuais retorna tá o Juan está fazendo aqui agora porque ele está apresentando um problema de ignição também olha aqui o o eletroventador e a arma ali ó o Juan está fazendo aqui os testes é só pra falar pra vocês aqui pessoal que já voltou a funcionar a sonda lambda eu vou mostrar pra vocês na sequência tá conferimos o AF do carro colocamos pra gasolina a sonda lambda também já está funcionando enquanto o Juan está fazendo ali tá enquanto o Juan está fazendo aqui os testes nós tiramos a sonda lambda daquela caixinha chamada caixinha do emulador da sonda aquela amarelinha lá no finalzinho tá eu já vou mostrar pra você na sequência vou mostrar pra vocês aqui ó enquanto o Juan está fazendo aqui vai ficar um vídeo um pouco maior do que o normal que a gente faz aqui tá pessoal mas a gente tem que mostrar pra vocês como é que funciona isso aqui o Juan está fazendo ali o serviço dele pode fazer aí a vontade tá Juan enquanto eu vou fazendo aqui ó tá vendo ali ó essa caixinha aqui ó é a caixinha do emulador de sonda então nós desligamos a sonda lambda pré-catalizador que é essa daqui ó aqui ó essa sonda aqui ó nós desligamos ela aqui ó pra ela aqui nós desligamos ela da caixinha do emulador e deixamos ela original de fábrica ok então ela já voltou a funcionar também então não é porque aparece lá no scanner que a sonda está ruim que você vai trocar a sonda não tá você vai primeiro fazer um diagnóstico saber por que aquela sonda está apresentando aquela falha aqui dentro né aqui dentro a gente a gente é nota tá aqui dentro a gente nota que não tem é luz de injeção acesa nem nada e a gente continua o diagnóstico tá pessoal continua o diagnóstico eu quero mostrar pra vocês aqui que como é feito tá como é feito é um bom serviço no veículo um serviço tá com garantia um serviço bem prestado pro cliente não ficar a pé e não gastar combustível em demasia tá então a gente está procurando aqui fazer um serviço bacana pra vocês fazer um vídeo bem completo tá é se você gosta de conteúdo de verdade conteúdo bom fica com a gente aqui beleza fica com a gente aqui que você vai gostar desse conteúdo que nós estamos fazendo aqui aqui pessoal ó a equalização dos bicos ó tá vendo ó 25 23 26 e 19 então a gente vai colocar na ultrassom esses bicos aí tá pra recuperar eles aí vamos lá retiramos aqui ó nós já retiramos aqui tudo tá vendo é cupo de borboleta limpo já tá também o as válvulas como eu mostrei pra vocês lá já retiramos ó também e regularizaste tudo tá pessoal acabamos de bater a compressão do cabeçote também aqui compressão do cabeçote tá boa tá entramos com fizemos aqui uma CR né compressão relativa aí tá tudo ok cabeçote não tem problema e segue o diagnóstico tá ainda não fizemos ali a medição tá depois a gente vai fazer a medição aqui ó só que a gente vai pegar lá no tanque de combustível a medir a pressão e invasão da bomba de combustível com o nosso manômetro da nossa parceira SuperTest então é vamos continuar diagnosticando você tá vendo como é que a gente trabalha aqui tem que achar o defeito tá e solucionar o problema do carro parar com esse negócio de mandar comprar peça tá pessoal o carro já chega na oficina mandando comprar peça vamos ver se tiver que trocar alguma coisa nós vamos pedir pro cliente comprar e a gente trocar mas a princípio tá achar o defeito do carro é o principal é a gente achar o defeito do carro aqui já desvendamos o problema da sonda e o problema e o que trocou o AF do carro essa sonda que tava travada tá já tá resolvido agora é dar continuidade no serviço aí pessoal voltamos aqui ó aí ó tudo ok sonda trabalhando tá vou mostrar a sonda aqui como é que ficou perfeita pessoal aí ó sonda lâmida trabalhando ficou legal pode tirar sonda trabalhando legal sem avaria nenhuma tá olha olha que beleza pessoal pode botar um copo d'água aqui ó não vibra mais olha que silêncio ficou isso aqui perfeito vamos lá dentro do veículo aqui que também foi trocado tá foi trocado lá o foi trocado o refil da bomba de combustível foi colocado um Bosch original tá ó não consta luz de injeção eletrônica mais acesa tá a gente vai desligar e ligar novamente o veículo ó vamos desligar aqui acionamos a chave ó vai liberar vamos dar partida não estamos pisando em nada ó olha lá o pedal do acelerador ó não estamos pisando em nada tá vamos dar partida ó já funcionou apagou tudo ó viu aí no estalo perfeito econômico o carro ficou 2.76 milissegundos de tempo de injeção tá pessoal o carro ficou muito econômico eu vou mostrar pra vocês como tava o parâmetro dele quando esse carro chegou aqui vou mostrar pra vocês agora como chegou aqui esse carro aqui vamos lá aí pessoal como é que estava ó pressão do coletor altíssima tá vendo aqui olha como é que tava a pressão do coletor altíssima tá o padrão dela 240 a 400 é 420 tá milibar e olha aqui o tempo de injeção pessoal tempo de injeção tava 7.32 e o correto é 1.50 a 4.50 milissegundos de tempo de injeção corrigido trabalhando perfeito aqui ó voltou pra 2.76 só de tempo de injeção o carro tá econômico tá perfeito e a gente finaliza né mais um trabalho aí o cliente veio de longe gostou do serviço que foi realizado no carro dele vai sair daqui com o carro funcionando perfeito é assim que a gente trabalha tá se você gostou desse vídeo aí deixa um like pra gente se inscreva no canal aciona o sininho com as notificações aí tá toda toda a manutenção que foi feita nesse carro vai tá tudo na descrição do vídeo quer falar com a gente quer trazer o seu carro na nossa oficina tá na descrição do vídeo vamos deixar tudo aí pra você beleza aí ó a alma da oficina é o diagnóstico olha lá viu aí ó faça diagnóstico não troca peça não tá aqui ó o cliente economizou aqui o cliente economizou é conseguimos recuperar dois bicos do carro dele e uma sonda lambda totalizando 740 reais tá sem o cliente gastar só foi feito o que precisou é isso aí até a próxima reparação automotiva e aí e aí Obrigado.